Oi! Tudo bem, Carla? Tudo bom? Deixa eu ajeitar aqui minha câmera agora. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tudo bom, Bahia? Bem, Carla, e você? Tudo bem. Boa noite, pessoal, todo mundo que tá aí assistindo. Bom, pessoal, Carla Guapiaçu é a mãe do Ju... É a mãe da Ju e do Felipe. Ela possui graduação em Fonodologia pela Universidade de Itácio de Itácio. Atualmente é professora, adjunta dessa mesma universidade. É fonoaudióloga na clínica da Fono Center. Denise Guapiaçu, que é parente, né? Minha mãe. A mamãe? Tem experiência na área de Fonodologia com ênfase em voz, atua como preparadora vocal de atores e cantores, além de trabalhar como atriz. faz parte do elenco de atores da Companhia Amigos da Luz. E nas horas vagas... Opa, tem hora vaga? Dez, sempre dez. Dez, né? Sempre tem hora vaga. Que prazer, viu, Carla? Receber você aqui no nosso espaço, na live do Chico, viu? Muito prazer, né? Muito prazer, né? Prazer todo o nosso de participar. A gente fica muito feliz quando é convidado, assim, pra bater papo, né? Pra falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e conhecer o trabalho de vocês também. Que legal. Eu vou fazer um resumir bem rápido do nosso centro, só pra você, mais ou menos, assim, e a gente começar o nosso bate-papo, tá bom? Tá bom. Pô, cara, o nosso centro, ele é novo, tá? Ele foi fundado em 2011, com o nome de Centro Espírita Chico Xavier, né? O fundador foi o Sr. João Carlos Previdelo. Porém, a família Previdelo já está no Espiritismo aqui em Balu desde 1933. Em 1943, fundou o Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, né? Através do Sr. Roberto Previdelo, que era amigo pessoal do Chico. Dois eram amigos. E foi para homenagear essa grande amizade que o Sr. João Previdelo colocou o nome do nosso centro de Centro Espírita Chico Xavier. E aí, em 2019, criamos o Grupo de Teatro Cisco de Amor, onde tivemos todo o apoio da diretoria, que entende que a arte é uma das formas de divulgar a nossa doutrina. Com certeza. Com certeza. E já que a gente falou na doutrina, eu vou te perguntar. Você é espírita há quanto tempo? Você vem de família espírita? Você conheceu como a nossa doutrina, cara? Eu sou espírita, sim. A minha família não é originariamente espírita, né? Era uma família católica que conheceu o Espiritismo pela dor. No momento de uma doença da minha avó paterna, um amigo, uma amiga dos meus pais, apresentaram para eles a doutrina, deram o livro para eles lerem. E a partir disso, eu era criança, eu devia ter uns 10 anos. E aí, a partir daí, eles, os meus pais, se voltaram para a doutrina e faziam o evangelho no lar. Eu fui um pouco depois. Eu ainda ouvia, eu me interessava o que eles falavam, mas eu ainda gostava mais de seguir os rituais católicos. E aí, já no início da idade adulta, com 19, 20 anos, aí eu comecei a ler os livros, a buscar, a frequentar a casa espírita. E a partir de então, tem uns dois anos isso, assim. Eu com 20 anos, tenho pouco tempo. Aí eu comecei a seguir a doutrina. Que legal, cara. Que legal. E aí, a gente, acho que você se tornou assim, claro, com todas essas funções, você é fonoaudiólogo, você já trabalha nos bastidores e tal, mas aí você foi compor os Amigos da Luz, né? Então, esse grupo foi fundado já em 2000 e... O grupo é de 2008, mas o canal com as sketches de vídeos começamos em 2015. E a história é engraçada. Eu estava lendo, parece que foi o Fábio, né? O Fábio de Luca, com um grupo de amigos, né? Isso. Já eram espíritas e atores, e a maioria do pessoal era, e eles eram da Luz, da Vila da Luz, é isso? Do bairro da Luz, isso. Do bairro da Luz. Passou aqui no Rio. Ah, e aí depois... E você foi professora dele? Fui professora dos dois, do Fábio de Luca e do Fábio Olivieri, que trabalha na produção do canal. Eu fui professora dos dois na faculdade de teatro. E aí foi aí que eu conheci a companhia, porque eles foram meus alunos em 2012, eu acho. E aí eles me convidaram para assistir uma peça do grupo. E eu fiquei surpresa, achei divertido. Falei, o humor espírita? Que engraçado! Aí fui assistir, a primeira peça que eu assisti foi Muito Além da Janela. E eu achei engraçado, gostei, adorei a história. E a partir daí a gente sempre conversava, sempre que eles estavam em cartaz no Rio, eu ia assistir. No final de 2014, quando eles já estavam com o projeto de transformar o grupo de teatro num canal no YouTube, eles perguntaram se eu queria, se eu topava participar como atriz. E claro, claro que eu topei. E cá estou. Que bom, mas nossa, todos são excelentes. Eu costumo ficar vendo vídeos de vocês, e é engraçado assim, porque hoje eu estou conversando com você, mas parece que eu já te conheço. É todo mundo. É, porque assim, o artista, não sei, você provavelmente tem, porque você é uma pessoa bem humilde, bem, né? A gente consegue atingir você. Mas eu vou dizer assim para você, o fã, na verdade, ele assiste muito o artista. Então o artista sempre está dentro da casa dele, no espaço dele. E engraçado que eu estou conversando com você, parece que eu já te conheço. Por quê? Porque eu te acompanho há algum tempo, eu vejo seus vídeos e tal. E é legal isso, né? É uma coisa bem... Só que o artista talvez não tenha essa noção, né? Não. Mas não é culpa dele, né? A gente não tem essa noção. Assim, a gente começa a ter a noção, assim, quando falam com a gente na rua. Aí você fala, como você me conhece? É, e é engraçado. O YouTube, eu falei, gente, você gosta, que bom. Porque você perde um pouco essa noção do... A internet, ela tira de você essa noção. Porque a televisão, quem está com a televisão, está logo nas capas de revista, ou fazendo propaganda. Quem está no teatro, está vendo o público ali. Mas na internet, a gente não tem o tamanho, da dimensão que isso vai tomando, né? E é muito bacana. E esse feedback, né? É, é. E é muito bacana. Já fui parada no Hortifruti, no Barra Shopping. Todo mundo me chama de Oi, amiga da Luz. É, e é gostoso, né, cara? É, muito bom. Porque você é uma simpatia. Eu até imagino. E você ali fala, caralho, da Amiga da Luz, né? E é legal. E quando a gente podia abraçar, uma vez eu estava no shopping com a minha filha, olhando a loja de sapatos. Aí passaram dois rapazes. Aí daqui a pouco eles voltaram. Dá licença? Eu falei, pois não, ele vai pedir informação, alguma coisa. Posso te dar um abraço? Eu gosto tanto do seu trabalho. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, claro. Aí a minha filha ficou me olhando assim. Mas é muito bacana, é muito gratificante. É, então, aí é que eu falo pra você, né? O artista também não tem a sensação, mas a gente que é fã, a gente acompanha isso, por isso que eu falo. Eu tô aqui nesse bate-papo com você, parece que eu tô, pô, a Carla é minha amigona, já ó, 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 ó. Ah, mas a gente não se fala por WhatsApp há bastante tempo, então. Tá, claro. Ô, Carla, e, assim, eu fico imaginando também, eu sou formado em pedagogia e tal, eu atuei um pouco na área, mas hoje eu tô na área da segurança. Eu espero voltar, agora que eu aposento, falta uns três anos mais pra aposentar, voltar. Mas eu fico imaginando você dando aula pro Fábio. O Fábio Chancurro, você conseguia dar aula pra ele? Ele é um aluno sério, tá? Ele é um aluno sério, ele não era bagunceiro, ele ficava bem compenetrado na sala de aula, assim, você só via esse lado engraçado dele do lado de fora, na sala de aula, ele era todo certinho. É, porque aí você fala, pô, ele parece que, você olha pra ele, você começa a rir, pô, né? É verdade. Não é engraçado? Eu falei, eu vou perguntar pra cara, como que ela conseguia dar aula pra ele? Apesar que todos são ótimos, todos são excelentes, vocês são assim, demais. E vocês inspiram muita gente, né? Eu até acho que te mandei uns videozinhos que a gente faz amadora aqui, inspirado em vocês, eu e minha esposa. Vamos fazer... Mas isso é muito legal, isso é muito legal, porque aí é a sementinha que a gente tá plantando que já tá germinando em outros lugares. Porque é assim, com o fechamento das Casas Espíritas, a gente, o nosso grupo teatro não pôde fazer nada, a gente apresentou uma peça tão legal ano passado, e aí surgiu a ideia da Márcia, uma das trabalhadoras da casa, ah, vamos fazer uns videos no estilo Amigos da Luz e tal, eu falei, ah, eu adorei a ideia, que legal. E você tem, e você tem essa noção que vocês acabam inspirando das pessoas e tal? Então, a gente começou a ter essa noção na pandemia. A gente não tinha muito essa noção de inspiração, não. A gente passou a ter mais ou menos a noção do alcance do canal, porque a gente recebe muitas mensagens pelo Instagram, pelo Facebook, a gente recebe muitas mensagens, às vezes depoimentos de pessoas que relatam como os vídeos ajudaram a superar um momento mais difícil e tudo, mas que a gente estava inspirando outras pessoas, isso a gente não não tinha muito assim, né? Porque realmente não tinha, não tinha noção. A gente é, isso é um grupo de atores e a gente faz o nosso trabalho e sem achar, será que tem gente esperando isso, né? Com alegria, com alegria. O bom humor é sempre presente. E essa questão, né, de vocês trabalharem a doutrina, né? Que essa forma de humor e a doutrina junto, assim, foi uma sacada tão, assim, né, legal que a gente tem esse apoio também aqui na nossa casa, a gente vê que vocês foram, né, os pioneiros aí nessa questão e que legal, vocês parecem que pegaram assim que a coisa parece que entra mais fácil nas pessoas, né? A doutrina vai entrando ali aos poucos e é uma coisa assim, a gente começa a acompanhar vocês e dali a pouco já está no centro ali, já está tomando passe e trabalhando na casa. É verdade. Mas essa foi uma ideia mais para trazer a doutrina para o dia a dia, né? Para, sabe quando você, professor, quando você quer pegar aquela matéria e mostrar para o aluno que ela tem uma aplicabilidade, você vai ensinar a equação de segundo grau e você vai mostrar o que aquilo se aplica na sua vida real. Então, a gente achou que fazendo esquetes com situações do dia a dia, a gente conseguiria pegar a teoria aqui, né, o que está no livro, porque a grande maioria dos vídeos, eles estão, quando eles estão falando da doutrina, porque tem uns que são uma mensagem mais positiva, não tem especificamente um tema doutrinário, mas todos que têm, eles estão embasados no livro dos espíritos. E, então, foi uma forma da gente trazer isso que está aqui no livro dos espíritos e mostrar, ó, aqui na prática é assim, isso que você leu aqui funciona assim no nosso dia a dia, porque às vezes a gente fica só com a teoria e acha que não sei muito, já sei tudo, né, já espero, nem encontro André Luiz quando desencarnar, já vai para um outro patamar, porque eu já sei, já sei tudo, né, e aí quando você se depara com uma situação que exige que você coloque na prática o que você supostamente aprendeu, aí as pessoas meio que dão uma rateada, né, então foi mais pra isso, pra gente mostrar, olha, o que você lê aqui é assim que a gente vive, né, dessa forma que as situações se apresentam pra gente, e não é fácil não. Não, não é, mas é, ser espírita, eu penso assim, eu fiz uma live agora com a Lívia Leme, ela é palestrante, tem um, nossa, ela deu um bom conhecimento da doutrina e tal, e a gente estava falando da questão de hoje, as pessoas tendindo mais pra doutrina por amor, né, por conhecer, por querer conhecer, né, e vocês também fazem parte, eu acho, desse crescimento de frequentadores, porque a doutrina começou a espalhar mais, né, aquele preconceito já não existe tanto mais, né, e a gente começa a ver bastante pessoas chegando pra conhecer, pra estudar, pra aprender, né, isso é legal, né, Carla? Isso é, isso é, e a gente vê isso muito também na evangelização infantil, nas mocidades, porque você vê que as crianças, elas já estão indo também pra evangelização, buscando, né, esse aprendizado, alguns dos nossos vídeos são passados na evangelização infantil, e tem livros infantis, né, o Luiz Ruh e o Ala Mitchell também, eles escrevem livros pra crianças, né, levando a doutrina com uma linguagem acessível pras crianças, então, é, é muito bacana a ver, isso que você falou, assim, o preconceito, ele, eu acho que diminuiu bastante, porque... Diminuiu bem, também não sei. As pessoas, elas tinham vergonha, a gente até fez um vídeo, né, espírita dentro do armário, saindo do armário, uma coisa assim, porque as pessoas não dizem que são espíritas, não, qual a religião? Eu sou católico, é automático, pela história, pelo contexto histórico do Brasil, né, então, mas hoje você já vê, a pessoa, não, eu sou espírita, e é ok, é mais uma forma de você se conectar, de você se ligar com Deus, né, eu já vejo que hoje isso está mais naturalizado, antigamente era meio escondidinho, assim, escondia até o livro dos espíritos, para ninguém ver quando chegasse na sua casa. Será que aconteceu? Eu estava pensando, agora você falou, pensei numa cena, será que já aconteceu de alguém pegar o livro dos espíritos de se espiar numa bíblia, assim, e ir forcendo? Olha que aprovável, eu vou mandar um oi para a Gabi, que a Gabi está pedindo para mandar um oi, oi Gabi. Oi Gabi. É, é aprovável, empaticíssima. Eu não duvido não, viu? É, porque, eu acho engraçado, né, eu trabalhei em outra cidade um tempo atrás, e lá tinha um pessoal que era evangélico, e eu falava, era espírita, né, então às vezes é um macumbeiro. É, é muito, muito isso, sim. É, porque eles não têm noção. Aqui no, eu acredito que no interior isso ainda, ainda apareça mais, né, mas aqui na cidade grande, já, olha, na casa espírita aqui, que eu frequento aqui no Rio, quer dizer, frequentava pré-pandemia, mas assim, no quadrado do quarteirão, que é o quarteirão mais, assim, mais protegido espiritualmente que tem, porque a casa espírita fica aqui, aí, atravessou a rua, você está no santuário de Nossa Senhora de Fátima, e num quarteirão à frente tem uma igreja batista. Ah, então, é o quadrado mais protegido espiritualmente da cidade. num ponto, é bom que o seu irmãozinho na igreja de Vangélica, um dado ele corre ali para o nosso, para o centro ali e fala, eu vim aqui, né? E os que ficam, né, pela rua, não querem entrar aqui, vão acabar sendo capturados de alguma forma. De alguma forma, negou lá. Escolhe, pode entrar em um dos treinos. Você quer. Mas você vai, vai para a luz hoje. É, hoje você vai, hoje a equipe de socorrista vai te levar, de qualquer forma, você vai embora. Exatamente. Ô Carla, esses textos são tão inteligentes, tão bem bolados, né, e assim, quem escreve? São vocês mesmo? A equipe de vocês? Vocês têm uma equipe? Ou vocês têm, ou só vocês? Vocês não aceitam, tipo, exemplo de fora, se eu mandar um texto? Olha, eu tive uma ideia legal. Não, só a equipe do canal Amiga Luz. muita gente, muita gente sugere temas. Então, a gente recebe muita sugestão. Ah, vocês podiam falar sobre isso, vocês podiam falar sobre aquilo. Mas, os roteiros, eles são feitos por uma equipe. Eles passam pelo Fábio De Luca, que é o redator final, mas todos nós escrevemos. Eu escrevo, o Fábio Olivier, Sônia, Alex, Luin, e todo mundo contribui também. É porque a gente tem, existe um, vamos chamar assim, um padrão que a gente segue. Porque os nossos textos, a grande maioria deles, precisa ter a parte do humor, da piada, precisa ter a parte doutrinária e precisa ter a história que liga essas duas coisas. Então, o tema, você pode sugerir. Mas, como a gente vai desenvolver aquele tema? Ah, tá, tem gente. Tem alguns vídeos que eles têm mais parte doutrinária do que humor. Tem outros que têm mais humor do que parte doutrinária. Tem alguns, alguns vídeos são poucos, mas tem alguns que não têm humor, que são uma mensagem mais reflexiva, são vídeos mais reflexivos. Até o último deles foi a cada 40 segundos, que foi no Setembro Amarelo, falando da prevenção ao suicídio. Com o Fábio, né? É, com o Fábio. Então, existem roteiros que não têm humor. E todos que têm o conteúdo doutrinário, que não é só, por exemplo, o vídeo que eu fiz do Bom Dia, que eu fiz com o Everton, que eu estava sempre de cara amarrada e o Everton chegava cada dia contando o Bom Dia. Ele não tinha uma parte doutrinária, porque ele tinha a questão maior dele. Era uma reflexão de pensamento positivo, de bom humor para o seu dia a dia mesmo. Quanto que um Bom Dia, por mais inocente que ele seja, pode afetar a vida do outro, pode provocar um sorriso no outro. Então, era uma coisa mais ampla. Não tinha um conteúdo doutrinário. Mas o vídeo da prece, o vídeo do obsessor, o vídeo da evangelização infantil, o Takalipassi, eles têm um conteúdo doutrinário. E aí, nesses vídeos, a gente precisa, porque precisa dosar a hora da piada e a hora que eu preciso explicar aquele tema. Então, esses são, os roteiros, eles funcionam assim. A maioria deles tem tanto o humor quanto a parte doutrinária. Mas a gente estabelece, assim, ah, dá para falar disso, não dá para falar disso. Esse tema, por exemplo, o tema do suicídio, a gente não encontrou nenhuma forma de falar bem humorado sobre isso. É difícil, né? É um tema complicado. É um tema mais complicado, mais doído, mas a gente vai tentando abordar todos os temas também, todos os assuntos que estão na nossa sociedade. E o que a gente mais fez nesse ano foi tema de pandemia. É. É o que estamos vivendo. É um tempo, gente, eu acho que é um tempo de reflexão, né? Para todos, um tempo de, meu, como assim, a gente também vive em balada, a gente passou parada, né? Mas, é, mas assim, vocês estão, vocês mesmos escrevem os textos, vocês mesmos ali, e tem prazo de vídeo, vocês se estipulam, tem vídeos, vai sair, cada 15 dias sai um vídeo, para quem quer acompanhar vocês, está vendo a live. É, o nosso ideal era ter um vídeo por semana, durante muito tempo a gente conseguiu manter isso, mas agora a gente está numa fase de produção ainda, dos conteúdos. Então, o último vídeo, inédito que a gente lançou foi o jornal Casal na Quarentena, que foi o Everton. E você acredita que a gente não se encontrou para fazer aquele vídeo? Eu gravei num horário, o Everton e outro, e cada um na sua casa. Verdade? No lugar, a gente... Sério mesmo? Nossa! Esse foi o mais profissional do vídeo, sério. Parece que vocês estão ali trocando. não tem essa ideia. Aí o Fábio falava que ele gravava comigo aqui, então eu gravo olhando aqui para você, para a minha câmera de celular, mas aqui, desse meu lado, tem o computador, e pelo computador eu escuto o Fábio falando e dando as deixas do Everton. Então foi simultâneo. Foi simultâneo a gravação. Vocês só não estavam ali. Vocês só não estavam ali. Não, não. O Everton gravou depois. Ah, depois. O Fábio dava as falas dele para eu ir fazendo. Tem vídeos que a gente grava ao mesmo tempo, o pessoal pelo Zoom para fazer a troca, mas a filmagem pelo nosso celular. Mas esse não. Esse foi separado. E aí o Fábio dizia, olha, eu vou colocar a imagem do Everton à sua direita. Então sempre que você for olhar para ele, você olha para a sua direita. Então foi assim que foi construído. E assim, não tinha nada na minha frente. Estava com a cadeira, um pano verde aqui atrás, que é o croma, para ele inserir a imagem depois. Quando eu vi que ele colocou bancada, eu falei, ah, não. Que erro que você fez? Hilário. Ficou show. Ficou show. Ainda mais agora sabendo agora que foi feito desse jeito. Nossa. Eu assisto ele, até marquei aqui para falar com você dele. Esse vídeo, esse vídeo foi... muito bom. Eu ia perguntar porque eu falei, pô, é... Aliás, assim, eu acho que vocês têm uma pegada, meu amor, que eu começo a rir. Eu começo a rir. Eu começo a rir. Aquele que você faz com o Divaldo, eu falo, gente... O Divaldo soube? Vocês pediram para ele? Tudo? Sim. Não, a gente não... Não... Não pediu? Até porque a voz não era do Divaldo. Era o Fábio fazendo a voz. A voz dá para ver que é o Fábio. É, a voz dá. A gente fez, a gente fez, como uma homenagem para ele. Mas, naquele ano, teve um congresso espírita aqui no Rio e nós fomos convidados para fazer a abertura desse evento e o Divaldo estava também. Só que a gente achou assim, a gente não vai poder ver o Divaldo porque ele fica separado e tal. Ah, mas, poxa, a gente vai assistir a palestra dele. Mas aí ele pediu para chamar a gente. Eles perguntaram, os amigos da Alegria estão aí? Mas a gente tremia tanto. A gente tremia tanto para falar com ele. E aí, quando ele olhou para mim, ele falou assim, a moça da pipoca. Aí ele viu o vídeo. Ele viu o vídeo, mostraram o vídeo para ele. Ele achou o vídeo engraçadíssimo. Queria que o Fábio imitasse a voz dele na frente dele. O Fábio não conseguia notar de jeito nenhum na frente dele. Ai, que legal. Tiramos foto e tudo e ele falou assim, ah, nós precisamos desse bom humor. A doutrina precisa desta alegria. E aí, mas ele continuou o vídeo. Não, é que ele é... Ele está na televisão, deve ser um pouco que você está comendo a pipoca ali. Ele... Você, da pipoca. Vocês têm, assim, uma pegada bem legal, né? A moça, a moça da pipoca. E a gente... Não, eu percebi que era a dublagem do Fábio. Mas, assim, eu pensei, bom, o Divaldo deve estar sabendo, né? Ele esteve aqui no nosso centro. É, a gente falou, a gente colocou até no final do vídeo que era uma homenagem a ele. É, ele esteve aqui no Chico, né? Ele é muito amigo, ele era muito amigo do Sr. Roberto, do Evidelo e tal. Quando ele vinha, ele se hospedava, ele até se hospedou na casa do Sr. João. Então, ele esteve aqui. Mas, agora, o Divaldo também está difícil, né? Ele já tem uma certa idade. Está muito idoso, é. Está idoso, né? A gente tem que dar esse desconto, né? Mas, que legal. Eu acho, assim... Então, e você... Eu e até... Acho que eu comentei com vocês. Vocês tinham uma peça aqui em Valorú, em abril. Tinha. Então, assim, a gente estava correndo caúza. Tinha no Brasil inteiro. Eu estava doido para ver vocês. Essa peça é nova. Essa peça é nova. O Auto Ajude-me. É uma peça que a gente ia estrear. Estreou no Festival de Teatro Transcendental de Fortaleza, no final do ano passado. E ia estrear no Rio no fim de semana que mandaram fechar tudo. Depois ia seguir em turnê pelo país. E é uma peça muito divertida. Você participa dela? Da Auto Ajude-me? Participo. Participo. Então, se você viria para a Bauru... Não posso dar spoiler. Eu tenho uma participação... Que legal. Então, eu vou ficar ansioso para ela voltar. Eu acho que vocês vão voltar. Pelo menos, acho que os espetáculos que vocês tinham marcado não cancelou, né? Eu acho que só sustenderam, né? Só de novo foi. É. Esse ano, provavelmente, não. Acho que acredito que só ano que vem mesmo. Nós tínhamos uma peça também. A peça que nós fizemos ano passado, Aí Jesus resolveu que eu escrevi. Foi muito legal. Atingiu. E a Uzi procurou nós. E aí a gente ia apresentar no municipal também, onde vocês iam apresentar. Só que aí, em julho. Só que a parte vai ficar para o ano que vem. É. A gente aqui fechou tudo. Aí a gente... Esse é assim. A sexta-feira de estreia da peça. Eu me arrumando para ir para um bairro onde era a peça. E aí veio a notícia o clube onde ficava o teatro. Onde ficava o teatro. O clube falou que não ia abrir, que ia fechar, não sei o quê. Aí a gente, infelizmente, vai ficar para a próxima. Ô, Carla, se eu tiver... Estamos esperando aqui, ó. Nós estávamos... E aí a Uzi procurou a gente através do Hilário. O Hilário é muito bacana. Um amiguíssimo nosso. Depois vai aí para a gente estar dando apoio para correr, divulgar e vender os ingressos. Estava absurdo. Estava absurdo, cara. Você não acredita que eu tive que ficar devolvendo o dinheiro para cada um que comprou. E o pessoal ia, ó, me dá os ingressos que eu tenho que devolver. Mas está bom. Não vai faltar oportunidade de vocês vim. Vou mandar um beijo aqui que meu pai e minha mãe entraram, acabaram de falar. Papai e mamãe aqui. Beijo. Papai e mamãe da Carla, beijo para vocês. Obrigado, obrigado por estar na live. Ô, Carla, é assim, se eu estiver enganado, você me corrige, tá? Eu procurei dar uma pesquisada e vocês fizeram sete peças, mais ou menos, até agora. É isso? Que pelo menos é o Morrendo e Aprendendo. Foi a peça que inaugurou o canal no YouTube? Não, foi a companhia. A companhia. Não, é a companhia de teatro. É, o canal no YouTube foram com os vídeos e aí o primeiro vídeo foi o que é Deus. Que foi o nosso primeiro vídeo. O Morrendo e Aprendendo foi a primeira peça do grupo. Da companhia, da companhia Amigos da Luz. É, Amigos da Luz com temática espírita. Foi a primeira peça. Aí vocês fizeram Samara Sempre Sabe, Muito Além da Janela, Reencarna Show, Na Praça dos Giraçóis, Irmã Buena Notte. Giraçóis, né? Irmã Buena Notte. É isso? E Patéticos. Isso. Patéticos, isso. E o Autoajude, que seria a próxima. O Autoajude. E filme, vocês têm dois? Curta-metragem, é isso? Isso. Temos um... Não, temos um curta-metragem, um médio-metragem, porque tem mais ou menos 35, 38 minutos do filme, que é uma dívida de Natal, que está disponível, já liberado no YouTube. E tem a filmagem, na verdade, foi uma adaptação da peça para o formato de película, que foi com Muito Além da Janela, que também está disponível no YouTube. São dois filmes. Tá, isso. Deixa eu te perguntar, cinema, quando vocês vão para o cinema, para a gente poder assistir nas salas de todo o Brasil? Então, gente, podem convidar a gente para ir para o cinema. As produções são muito complexas, são muito caras. O cinema, o cinema mesmo, a gente precisa de uma associação de produtores. Não dá para fazer só o Amigos da Luz, precisava ser o Amigos da Luz com alguma outra produtora. Existe esse planejamento, existe esse projeto, mas ainda não está sendo desenvolvido. Ele ainda está na ideia, no papel, mas sem estar na fase de produção. Acho que ele sabe. Mas vai sair. É o caminho, né? O caminho que vocês estão... O vídeo de vocês tem milhões de visualizações. Não é possível que não consiga, né? É, vai ser fácil, vixe. E o legal, assim, que nós precisamos realmente da doutrina, né? Você vê que o Renato, na verdade, com o Nosso Lar, foi assim, né? Quantas pessoas ele levou para o cinema e quantas pessoas ele trouxe para a nossa doutrina, né? Você vê? O primeiro livro que eu li foi o Nosso Lar, né? Então, o Renato, aí depois, você vê o filme do Divaldo, foi maravilhoso. Lindo, lindo. Lindo, maravilhoso. O Kardec. Então, você vê que as coisas estão... E uma qualidade muito boa, porque a gente... O brasileiro tem complexo de vira-lata, né? A gente acha que tudo que é nosso é ruim. Só o que é lá de fora é bom. Mas a qualidade das nossas produções, do elenco, foram filmes muito bem feitos, bem roteirizados, com o elenco de primeira, assim, que vai... E fazem isso, acender, né? A curiosidade de algumas pessoas em... Olha, vocês estão falando que faz sentido. Ah, pode ser ficção. É, mas faz sentido. E aí você vai... Porque, claro, né? Para você levar para o cinema, para a TV, já teve novela espírita também, você tem que colocar, né? Um véuzinho de ficção, né? Uma historinha ali para poder... Se não vira um documentário, se não é um documentário. Então tem que ter a parte dramatúrgica ali com um floreiozinho. Mas a doutrina está ali, né? Os conhecimentos estão ali. E aí as pessoas podem acender, como muitas fizeram. E o nosso lar foi o primeiro filme a ter esse alcance, essa proporção toda. Teve outros filmes também, teve... E a Vida Continua também. foi uma produção nacional. Então, assim, muitos filmes. Teve uma novela, além do tempo, que tratava também dessa temática. Então mostrava uma primeira fase, a história dos personagens. E aí, na segunda fase da novela, como é que foi o arranjo, né? Dos personagens, eles se reencontrando, como é que eles renasceram depois que justificava as condutas de cada um. Então a gente já está ampliando bastante aí a nossa área de divulgação, né? E que legal. E vocês como, assim, como formadores, né? Quase de opinião, porque vocês, através de vocês, muitas pessoas chegaram na doutrina espírita, né? Isso é fato. E é legal. E vocês têm essa consciência da importância que o grupo Amigos da Luz tem, né? Dentro da doutrina, né? Da responsabilidade. Da responsabilidade. É. E não é fácil. Temos, porque realmente, muita gente conhece a doutrina porque é apresentada para o vídeo de uma forma ou de outra. Aquela... Os vídeos da prece que o Fábio faz, da prece fitness, da prece pelo Brasil, da prece para passar num concurso público, esses vídeos viralizaram. Ele deita na cama lá, né? É. Esses vídeos viralizaram. Então, assim, muita gente foi passando os vídeos como assim, olha o que esse cara está... Como é engraçado o que ele está falando. E muitas sementinhas foram contadas, né? Nessa viralização aí dos vídeos, né? Então, a gente tem essa noção, sim, da nossa responsabilidade com isso. O Haroldo participou de vídeos com vocês, né? O Haroldo sendo... Acho que ali seria Deus, tal, né? Falando com o Fábio, que ele teria que... Né? Ah, eles são muito fofos. Foram muito acessíveis a gente, assim. Uma vez eu estava na Bienal do Livro aqui no... Uma vez, já foi no passado, na Bienal do Livro aqui no Rio. E aí eu fui para... Fui, porque eu gosto, adoro a Bienal. E aí fui na área lá dos livros espíritas e tudo. E aí vi o... Falei, ah, o Roçandro está aqui. O Roçandro, Roçandro 15. Aí fui lá. Vou pedir para ele autografar meu livro, não sei o que. Aí estou eu lá na fila, bonitinha. Daqui a pouco ele levanta e fala assim, não acredito que você está aqui. Aí eu brilhei para trás. Falei comigo. Ah, meu Deus, amiga da luz está aqui. Eu falei, como assim? Você me conhece? Eu é que te conheço. Eu é que sou sua fã. Então, muito... Falei, eu espero na fila. Não vou, não vou furar a fila. Aí todo mundo já... Foi isso, mas você... Ai, dá uma tocha. Foi muito legal isso, porque eu estava indo lá como fã dele. Cara, eu quero um livro autografado. E aí ele dizer que me conhecia. Isso foi muito legal. Aí eu peguei o telefone, liguei para o meu marido. Olha aqui, o Roçandro me conhece. Que legal. É porque vocês hoje, vocês estão no top do espiritismo. A pessoa quer conhecer a doutrina. Claro, a primeira codificação. É frequentar uma casa espírita. É conhecer como funciona dentro de uma casa espírita. Se tornar trabalhador. E aí você vai, conforme você vai, você vai abrindo as opções. Os livros do Emmanuel, do André. E hoje, o Amigos da Luz. Você fala, você quer indicar alguma coisa? Você fala, o pessoal, pega os vídeos do Amigos da Luz e vai assistindo. Você vai conciliando com os livros. Com o que é ensinado dentro da casa. Só que de uma maneira gostosa. Uma maneira de humor, realmente. Mas humor inteligente. Humor que atrai realmente as pessoas. É muito legal o Amigos da Luz. Gente, então é natural, né? Que o Divaldo, que o Rossano, né? E que o pessoal todo admire o trabalho de vocês. Porque é um trabalho, assim, muito bem legal, muito sacado, né? Obrigado, obrigado por ter trazido esse trabalho bonito para a nossa doutrina, né? Imagina, obrigada. E que a gente gosta de fazer. A gente se diverte. Travou alguma coisa aqui. Ficou preta a tela, de repente. Eu voltei. É, é, é. Tá me ouvindo? Agora deu uma travadinha e você voltou. É, deu uma travada. Ô, Carla, e vocês? Tá, pode... Vai lá. Não, pode falar, pode falar. Eu ia complementar aqui do que a gente já estava falando. É que tá... Seu áudio está demorando um pouquinho para chegar aqui para mim. não sei se é aqui. Tá dando delay, é? É, agora, agora, agora... Ah, sim, você tá um pouco, assim, a tela embaçadinha, mas tá. Sim, boa noite. Os amigos da Luz são maravilhosos. Tô lendo. Tá me vendo agora? Tô te vendo, tô te vendo. E o som tá chegando direito? Chegou. Agora tá chegando o limpo. Ah, então tá. Então, segue aí. E aí? Você pode... Aí você pode concluir, então, porque naquela parte você não chegou? Não, aí a gente... A gente vê que é... É mais uma forma de divulgação. Nós somos mais uma forma de divulgação da doutrina, né? E a gente faz isso com muita alegria. e a gente gosta, a gente se diverte fazendo. Eu imagino vocês... E a gente se diverte quando assiste. Quando assiste, depois de ter gravado. Gente, a gente gravou isso. Eu falei isso mil vezes, mas quando eu assisto, eu rio do mesmo jeito. E vocês tudo junto deve ser um sarro, né? Vocês tudo junto deve ser um tirando sarro do outro, um brincando com o outro. Ah, sim, 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 sim. A gente grita... Fala um pouquinho daquele vídeo seu, se possível, da França, que você vai pra França, gente. O Boa Viagem. O Boa Viagem. Ela fala em vários idiomas, né? Ela tá aprendendo, que ela, na verdade, ela foi só pra Barra da Tijuca, que é ela... Mas ela tá aprendendo... Ela vai lá cutucar a vizinha dela só pra dar uma... Aquilo foi um vídeo divertido que a gente achou pra falar assim, da inveja, do quanto a gente acaba espizinhando o outro, querendo se mostrar superior ao outro, né? Mas tudo assim, de uma forma muito disfarçada. E quantas pessoas a gente conhece assim. Que são assim, né? É que você fala do... Lembra o seu filho quando voltou da Disney com aquele chapéu de Mickey que ficava no bairro? Um pouquinho de inveja, né? Ficava aqui a pobre da minha filha, eu ficava morrendo de inveja. É, de inveja. Triste, porque eu não podia ir pra Disney. E no final, sua filha que grita, mãe, nós estamos na Barra. Não é? Foi a minha filha mesmo que fez. que eu pego meus vídeos pra fazer os vídeos também. Agora, o mais novo já não quer mais fazer, mas eles faziam os vídeos com a gente também. Ah, que legal, gente. Nossa, vocês são milagres, a equipe de vocês, o trabalho que vocês desempenham. A importância hoje pra doutrina, né? E eu fico, assim, muito feliz de estar conversando, eu fico assistindo o vídeo de vocês. Aí cai naquilo que eu te falei. Parece que eu conheço a Carla, o Fábio, o pessoal... É muito gostoso isso, né? É bem legal. Isso é legal. É uma identificação que a gente faz mesmo, com os vídeos, com os temas, aí você se identifica com o ator que tá ali também fazendo. É a posição do fã, né? Que gosta, que... Tem uma pergunta aqui. Vocês fazem outros trabalhos fora dos Amigos da Luz? Ô, Carla, você faz, você já fez novelas, né? Sim. A Lígia que tá perguntando. Lígia? Sim, Lígia, sim. Nós somos atores, a gente... O Fábio Deluca atualmente trabalha no Porta dos Fundos. Eu já fiz... Eu e Sônia já participamos do Parafernália. Também já... Sônia, Alex, já fazem participação também em novela. Eu já fiz algumas participações em novelas. Fiz outros curta-metragens também. Então, a gente tem um trabalho além do Amigos da Luz, né? como atores e eu como professora e preparadora vocal também. Então, se você botar o nome de cada um de nós, vai aparecer outras coisas aí, outros canais que a gente já... já fez também, já participou também. É, você fez a novela Dez Mandamentos. Dez Mandamentos. Eu fiz a última fase. Dez Mandamentos. É, Carlinha tá lá. Eu fiquei morena justamente por causa Dez Mandamentos. É. E você acredita que teve uma funcionária da Record que me reconheceu do Amigos da Luz? Verdade. Eu falei, meu Deus do céu, agora não vão me contratar, mas ela me reconheceu do Amigos da Luz. Sua espírita a novela é Moisés? Eu lá pintei, eu era loura, eles pintaram o meu cabelo para fazer a personagem e aí o dia que eu fui lá fazer a caracterização, eu fiquei horas lá porque meu cabelo era muito louro e aí ficou castanho escuro. E quando eu saía, eu estava indo para a prova do figurino, a moça lá da produção virou para mim e falou assim, eu te conheço. Eu falei, ah, é? da onde, né? Eu falei, você mandou Amigos da Luz? Menina, pode falar isso aqui? Aí ela começou a falar, não, pode falar isso aqui. Ela me reconheceu do Amigos da Luz e desde então nunca mais eu flareei meu cabelo para desespero dos meus pais que acham que eu, Loura, sou muito mais bonita do que morena. Eu acho que está muito bem, está muito bom. Mas foi isso aí, fiz dez mandamentos, virei morena e ainda levei o Amigos da Luz para dentro da emissora, mas é. Dentro é, dentro. Bom, abafo o caso, abafo o caso. Abafo o caso. Carla, mas assim, você não tem convites futuros agora para novelas, nada, você está focada mais agora no Amigos da Luz. Eu queria muito, eu queria muito ter esses convites, mas com a pandemia, é só quem está com o contrato mesmo é que está podendo gravar, porque as normas todas de segurança, as normas para as filmagens ficaram muito mais restritas, então muito menos gente no estúdio, no set, então só quem está contratado das emissoras é que está trabalhando, quem faz participação, assim, quem não é contratado, por enquanto, não. Aí eu estou, eu tenho, continuo dando aula online, né, acabamos nos reinventando nesse mecanismo de dar aula virtual, porque é muito fácil dar aula de voz, que é uma coisa prática, né, pela internet, foi uma coisa, sim, que eu realmente suei um pouquinho para aprender, mas acho que agora está funcionando. Ih, está funcionando para banco, foi? Não, e é só eu te perguntar se você dá curso, então, de voz também pela internet, se alguém interessar para fazer ou não? Não, eu dou aula na faculdade. Ah, para a faculdade, para a faculdade. A gente está tendo que fazer online, porque as faculdades aqui não, pelo menos até agora, não vão voltar, né, acredito que esse semestre realmente não volte mais presencial. a gente até tem, junto com uma amiga minha, uma proposta de fazer, uma ideia de fazer realmente um curso para profissionais da voz e tudo, mas isso é uma coisa que a gente ainda não botou para frente, vamos ver se se vinga. Por enquanto, é isso, eu sigo dando aula, fazendo as lives e trabalhando para amigos da luz. e futuramente, se Deus quiser, logo você vem para o Bauru, né, porque a gente tem, tinha o espetáculo marcado, tinha o espetáculo marcado, então, quer dizer, é só remarcar para que, né, o teatro abriu novamente. Não, agora, quando tudo reabrir, com certeza, o Fabinho, o Fábio Oliveira, que é o responsável pela produção, por levar os espetáculos para fora, ele está ligado nisso, quando tudo reabrir, esses espetáculos vão ser remarcados, sim, com certeza. mas os que já estavam perto, né, de acontecer. E eu vou lá no camarim para te dar um abraço. Ah, por favor. E o interior de São Paulo era o primeiro que a gente ia depois do, depois do Rio, da estreia, não, depois da estreia no Rio, a gente ia fazer o São Paulo. Já vinha para Bauru? É, era, é Bauru, tinha outras cidades aí por perto também. Ribeirão, por exemplo, Ribeirão, isso, isso, Marília, Ribeirão Preto, agora eu esqueci o nome da cidade, gente, é muita cidade, foi até, acho que Valinhos, acho que Valinhos, foi alguém que eu também fiz, que eu fiz live há pouco tempo, que a gente também estava marcado de ir e teve que suspender. Minas também tinha, tinha espetáculo marcado em maio, acho, para Minas. Aí, ano que vem a gente vai, ano que vem estaria... É, nós espíritas, acredita que, estava previsto e a gente sabe que tudo tem um porquê, né, Carlinha? Sim, sim, sim. Vamos continuar trabalhando, né, vamos continuar trabalhando, continuar divulgando a doutrina, que é que nem o Renato Preto sempre fala, faz a sua parte, cada um fazendo a sua parte, né? Exatamente, até porque a gente está, a gente está momentaneamente dentro de casa, mas nem por isso se parou de evoluir, né? Não está... Quem não? é, a gente é cobrado, né, cara? Tem que continuar no seu esforço diário. Sim, na verdade, nós somos, na verdade, os trabalhadores da última hora, né? Então, temos que acreditar e dar sequência e essa coisa vai melhorar, vai mudar, vai ficar legal, vai ficar. Vai, vai sim, vai sim. Bom, Carlinha, antes de acabar, eu queria ler um trecho do livro do Consolador com a Emanuel, depois ia pedir para você fazer as considerações, né? E só um trecho aqui que eu li esse livro, eu achei lindo, 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 é pequenininho, é... só um minutinho, pegar o óculos de perto, não, não dá. Ó, tá aqui na mesa, obrigado. Bom, vamos lá. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. E o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza e sabedoria, de paz e de amor. Vocês são... Vocês são os médiums das belezas eternas. Imagina, obrigada. Emmanuel é o que está falando, não é o Ivarina. Os artistas realmente têm uma função social muito importante, muito bacana. No nosso caso, na divulgação da doutrina, mas de uma forma geral de levar entretenimento, levar alegria, reflexão. Foi o que salvou nossa quarentena. Foi. foram os trabalhos artísticos, as lives, os vídeos, os filmes, os livros, tudo isso. Foram. É, o pessoal ficou em casa e era hora de se repazer, se repaginar, fazer as coisas agora dentro de casa. Se reconectar. exatamente. Bom, Carla, obrigado, obrigado mesmo. Foi uma delícia conversar com você. Obrigada, obrigada a vocês aí, obrigada ao pessoal aí que está assistindo a gente. Foi muito bom. Depois a Lígia põe no YouTube, aí, nossa, vai um monte de visualizações, é muito legal. Ah, obrigada, gente. Obrigado mesmo. Muito agradecido aí por vocês, por vocês estarem junto com a gente, acompanhando o nosso trabalho, acompanhando o canal. Quem está entrando aqui na live pelo Amigos da Luz, segue aí o Chico Xavier de Bauru para conhecer o trabalho da Casa Espírita. E quem não conhece o canal do Amigos da Luz, só entrar lá no YouTube, procurar Amigos da Luz que vai ver os nossos vídeos. Estamos aqui no Instagram, no Facebook, no site. Eu super indico. se ainda tiver alguém na humanidade que não conhece o canal da Luz, eu indico. Que bom, que bom. Tá bom, cara? Obrigada, gente. Obrigado a você. Nós agradecemos muito aí pelo carinho que todo mundo tem com a gente. Ah, quem vê aqui, ó. Ah, que surto. A minha irmã está com uma gata agora, apaixonada por uma gata. Eu falei à cara, pai, deixa eu dar um tchau, deixa eu dar um tchau. Obrigada. Muito obrigada aí pelo carinho de vocês. Foi ótimo, um prazer. Quando estivermos em Bauru, nos veremos com certeza. Nos veremos. Cala, obrigado. Um beijão para você. Um abraço em todos da equipe de vocês. Obrigada. Valeu. Obrigada em nome da nossa diretoria, dos nossos trabalhadores, dos nossos representadores. Tá bom? Valeu. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, Gé. Tchau. Valeu. Valeu. Obrigado.